A CPI da Covid no Senado quer ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre as medidas do governo federal no combate à pandemia. A instalação da comissão pode acontecer na quinta-feira. A publicação do ato com procedimentos da primeira reunião ainda não aconteceu. Ainda são intensas as negociações para o comando da CPI da Covid no Senado. Até o momento, Omar Aziz é cotado para a presidência, Randolfe Rodrigues para a vice e Renan Calheiros para a relatoria. Os nomes fazem parte de um acordo entre os integrantes da comissão, mas nesta segunda-feira o senador Eduardo Girão confirmou que também é candidato à presidência da CPI. Ele foi responsável pelo requerimento que ampliou as investigações e incluiu a análise de repasses federais a estados e municípios. O comando da CPI não pode ter nenhum tipo de conflito de interesse de parente em governo, seja estadual ou municipal, projeto político presidencial para 2022, porque aí é palanque político e é inadmissível. Enquanto a definição não sai, o nome de Renan Calheiros tem sido alvo de críticas. Deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro iniciaram uma campanha nas redes sociais contra o senador. Eles acusam Renan de ser suspeito, já que ele é pai do governador de Alagoas, Renan Filho, além de ser investigado na justiça. A disputa pelos principais cargos da comissão de inquérito ainda está longe do fim. Estava prevista para esta segunda-feira a publicação do ato com os procedimentos para a primeira reunião da CPI, conforme anunciado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na última sexta. É neste encontro que vai ocorrer a eleição. O que já se sabe até agora é que a reunião vai ser presencial. Boa parte dos membros da CPI espera que a instalação ocorra só na quinta-feira. Enquanto isso, um documento com a prévia do plano de trabalho foi elaborado pelo senador Alessandro Vieira, suplente da comissão. Ele propõe que sejam criadas subrelatorias para dividir os tópicos a serem investigados. Entre eles, negociações para a compra de vacinas e de remédios para o chamado kit intubação, medidas de isolamento social, o colapso em Manaus e a compra de medicamentos sem comprovação científica. A comissão também deve ouvir o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-chanceler Ernesto Araújo e até o ministro da Economia, Paulo Guedes. Não há razão alguma para postergar este início de trabalhos. Tem muito serviço que o Brasil exige de nós. Nesta segunda-feira, a audiência pública remota da comissão temporária da Covid-19 no Senado deu o tom que pode ser adotado na CPI. O Conselho Federal de Medicina foi criticado sobre a autorização para o uso de medicamentos sem eficácia científica comprovada, como uma hidroxicloroquina ou ivermectina. Vocês lavaram as mãos. Poderiam ter dado uma grande contribuição ao país e não deram. Preferiram obedecer a burocracia. O vice-presidente do CFM defendeu que o Conselho autorizou a prescrição dos medicamentos em situações individuais. Esse parecer não é habeas corpus para ninguém. O médico que, tendo evidências de privilidade, prescrever medicamentos off-label, e isso venha a trazer malefícios porque essa prescrição foi inadequada, seja em dose, seja em tempo de uso, ele pode responder por isso. Obrigado. Obrigado.